Vidas que se acabam Luzes que se apagam, nada mais É sonhar em vão, tentar aos outros iludir Se o que se foi, pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lá vem pra perdidas ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Música Vidas que se acabam a sorrir Luzes que se apagam, nada mais É sonhar em vão, tentar aos outros iludir Se o que se foi, pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Música 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 Uai, seu app de vídeos curtos.